Uma mistura de colégio militar com escola civil. Essa é a base da nova proposta do governo federal para o ensino brasileiro. O programa Escola Cívico-Militar vai colocar militares na supervisão escolar e professores estaduais em salas de aula. Segundo o Ministério da Educação, a intenção é melhorar as condições de ensino dos estudantes a partir da disciplina militar, além de oferecer segurança dentro da escola. O que será que a população das ruas acha da proposta? Você conhece uma proposta do governo que quer implementar escolas cívico-militares em todo o Brasil? Conheço, inclusive na Alvorada, cidade divisa com Sarandi, já estão implementando isso. Eu acho maravilhoso. Seria ótimo, ótimo mesmo, com certeza. Eu acho provável, acho provável. Acho que não daria muito certo. A carga horária dos alunos será de 5 horas diárias, incluindo intervalos. Assim como nos colégios militares, a Escola Cívico-Militar vai contar com formaturas e uniformes padronizados. O deputado Zucco, criador do programa Escola Cívico-Militar, explica o objetivo do projeto. Da sala de aula para fora, onde nós vamos trabalhar disciplina, onde nós vamos trabalhar patriotismo, civismo, onde nós vamos cantar o hino nacional, onde nós vamos valorizar o nosso país. Ainda não existem escolas neste modelo no Rio Grande do Sul. Apenas as exclusivamente militares, como a de Porto Alegre. Mas para 2020, o governo federal quer implementar escolas cívico-militares em Alvorada e Caxias do Sul. Cada instituição de ensino que aderir ao programa vai receber um investimento de um milhão de reais. No momento que tu tens monitores militares, policiais, se inibe o consumo de drogas, também se tem uma sensação de segurança. O professor acaba se preocupando mais com a grade curricular, matemática, português. Para a deputada e professora Sofia Cavedon, as escolas cívico-militares não respeitam o sistema democrático de ensino. Para ela, o modelo reprime a liberdade de pensar e agir dos alunos. Eu entendo que essa escola, esse modelo, é uma opção de introdução e até intervenção militar na escola. Portanto, um esvaziamento do processo pedagógico, do lugar da mediação de conflitos, do lugar da aprendizagem da autonomia, do lugar da aprendizagem da convivência com o diferente. Quanto ao custo financeiro, os defensores da implementação das escolas cívico-militares garantem que o investimento vai trazer retorno para a disciplina e segurança na rede pública de educação. Já quem é contra, defende que o valor de um milhão de reais anual deveria ser usado para outras finalidades socioeducativas, como reajuste salarial de professores e reforma de bibliotecas. Tecnologia, robótica, tudo que tem que colocar para a escola dialogar com o novo tempo, não tem dinheiro. Agora, dinheiro para colocar monitor dentro da escola para disciplinar aluno, tem. E dá esse um milhão para as escolas abrirem bibliotecas, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul fechar as bibliotecas. Então é um deboche na cara da educação. Para o professor universitário Juca Gil, que estuda o financiamento na educação, o problema é o volume de investimentos em um período de cortes em outras áreas, como o ensino superior. Me parece muito mais uma fantasia de escolas. Estão fantasiando escolas públicas convencionais de colégios militares. Os colégios militares, sim, têm uma estrutura muito diferente, têm uma trajetória e têm resultados, do ponto de vista acadêmico, muito fortes. Então eles estão pegando esta aura dos colégios militares e fantasiando algumas poucas escolas públicas como se elas pudessem imitar os colégios militares. A proposta prevê 216 escolas cívico-militares com mil alunos cada. Com isso, seriam 216 mil alunos contemplados dos anos finais e ensino médio no sistema de educação cívico-militar. No Brasil, o número de estudantes nessa faixa é de aproximadamente 20 milhões. Ou seja, o programa não atende nem 0,5% dos estudantes brasileiros. O governo diz que quer ampliar o programa. Inclusive, abriu a possibilidade para os próprios municípios bancarem a militarização nas escolas do Rio Grande do Sul. Mas o projeto ainda não é claro quanto ao futuro do sistema de educação cívico-militar. Os colégios militares são legais, do ponto de vista legal, da legalidade, mas também têm um trabalho relevante no que fazem. Portanto, nenhum problema é que eles existam. Dizer que as outras escolas têm que ser como elas, aí é um passo que não existe em sociedades atuais. Então, eles precisariam esclarecer melhor, na verdade, qual é a proposta para o conjunto. Porque isso daqui vai pegar menos de 1% das populações das escolas no Brasil. Eu quero saber, a população tem que saber, que eles vão fazer com 99%, que está fora disso daqui. Eu acho que essa é a grande questão.